...de sangue, porra, tipo o Gal, alteradão Aí, Eric Bernardo, caralho E aí, Tio J, e aí, Tio J, tá ligado, né, porra? Conhote dos fluxos, tá? Derruba na concorrência Toma moço, toma toma moço, toma toma Ela viela, pede com força e aqui nós empurrabou Taca, aqui, naousa, embura, outaca bolado na chata das puta Tem tipo, tem tipo, tem tipo, tem tipo Toma música, toma Toma música, toma Que coisa de sangue porra? Tipo o Rugal, alteradão Aí Eric Bernardo, caralho E aí DJ Tio J, e aí Tio J Tá ligado, tá ligado né porra Aí Gá 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 A CIDADE NO BRASIL